Muito bem, bom dia a todos, nós estamos gravando e vamos dar início então ao nosso encontro quinzenal do TQCBR. Lembrando a todos que durante a apresentação nós pedimos que os microfones e as câmeras fiquem desligadas para não sobrecarregar a conexão de ninguém e que as perguntas sejam colocadas no chat ou que a palavra seja pedida pelo chat e que no momento apropriado, muito provavelmente no final, a gente passe as perguntas para o apresentador. Bom, hoje nós temos a presença do professor Gabriel Menezes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O professor Gabriel, ele foi, ele teve a graduação na UFRJ e fez o doutorado no CBPF sobre a orientação do nosso conhecido NAMI, Svaiter. Ele tem três pós-doutorados entre a Universidade de Massachusetts, no IFT, dois no IFT, se eu estou vendo corretamente aqui, e trabalha em diversas áreas da gravitação e da teoria quântica de campo, teve a formação na teoria quântica de campo e na gravitação e trabalha desde gravidade clássica à gravidade quântica, passando por cosmologia, inflacionária, matéria escura, buracos negros. Trabalha também com sistemas desordenados, modelos análogos em gravitação, informação quântica e relativística e também física matemática. Então, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade do Gabriel a esse seminário de moto para a gente, com tantas ofertas de seminário, com tantas aulas para a gente dar, para contar um pouquinho para a gente sobre alguns dos seus resultados mais interessantes. Então, Gabriel, muito obrigado. A palavra é toda sua. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, Igor e Antônio, pelo convite também. É sempre bom falar com vocês da comunidade sobre as coisas que eu venho fazendo e que me interessam ultimamente. e eu espero que todos estejam bem. A última vez que eu dei um seminário para vocês foi o GraveBR, em junho, e as coisas não estavam muito bem. Aí eu voltei, agora estou dando seminário pelo TQCBR e as coisas de novo não estão bem. Mas eu espero que com vocês, pelo menos, e família, de saúde, estejam todo mundo bem. Enfim, isso aqui é uma proposta de sumário de coisas que a gente vai falar aqui hoje. Eu, na verdade, primeiro pensei em falar diretamente sobre as coisas que eu venho fazendo em relação a isso, o programa de amplitude. Só que depois eu pensei que talvez muitos de vocês não sejam acostumados com várias técnicas que a gente trabalha nessa área. Muitas coisas que a gente utiliza, resultados. Então, eu resolvi fazer um sumário sobre essas coisas que as pessoas vêm trabalhando hoje em dia. Então, essa palestra, esse seminário, vai ter um pouquinho de tom de notas de aula também. É claro que esse assunto é muito rico, tem muita coisa para falar. E aí eu tive que condensar algumas coisas. Claro, as escolhas são sempre em cima daquilo que você trabalha. Então, sempre tem uma escolha subjetiva sobre que assunto você poderia abordar aqui. Mas, enfim, dentro de tudo que eu poderia falar, acho que eu escolhi o básico do básico que vai ser o suficiente para eu, pelo menos, enviar a mensagem para vocês sobre isso. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai falar nessa hora de hoje. Bom, como a gente sabe e a gente está acostumado a ouvir isso desde que a gente é aluno de graduação, experimentos que envolvem colisões, espalhamento, são fundamentais para a gente entender a natureza. Acho que um exemplo típico disso não é o único, óbvio. A gente vê, por exemplo, exemplos em matéria condensada também, mas a gente vê muito mais fortemente quando a gente fala sobre o modelo padrão. Porque o modelo padrão da física de partículas foi construído em cima de vários experimentos de espalhamento, seja no CERN, seja no Fermilab, seja no Slack, em outros lugares também. E a ideia principal, qual é a ideia? Vai lá, o experimento experimental faz um experimento de espalhamento, mede alguma coisa lá e ele vai confrontar com alguma coisa que a teoria calculou. Ou vai fazer um fitting, ou vai fazer um modelo em cima de alguma coisa que a teoria calcula. E o que é o observável principal que a teoria pode calcular nesse contexto? É a sessão de choque de espalhamento. A sessão de choque, em linhas gerais, vai ser a probabilidade que um dado processo vai ocorrer, como função de energia e momentos de todas as partículas que estejam envolvidas no processo que você esteja estudando. Logo, logo eu já vou matematizar isso. E aí, o que você vai entender desses dados experimentais, a base desse entendimento vai vir de predições desses cálculos teóricos, de sessões de choque e de espalhamento. E o formalismo básico que a gente tem para calcular essas coisas, para te dar as sessões de choque, é a teoria quântica de campos. É a nossa linguagem matemática para poder entender esse tipo de processo. E dentro dessa conta de processo de espalhamento, de sessões de choque, o objeto fundamental, que é o objeto fundamental desse meu celular agora também, são as amplitudes de espalhamento. E, bom, dentro dessa história toda de amplitude de espalhamento, a gente pode olhar uma história até mais antiga, que vem dos anos 60, da matriz S. E, basicamente, nos anos 60, as pessoas trabalhavam muito mais com matriz S do que com a teoria quântica de campos mesmo, porque se achavam que a teoria quântica de campos não seria suficiente para explicar dados experimentais associados a interações fortes. Havia aquilo que a gente chama hoje de polo de Landau, que, basicamente, diz que as interações eletromagnéticas crescem muito quando você vai para altas energias. Então, havia uma noção de que a teoria quântica de campos talvez não explicasse direito o que se via nos experimentos. Então, o pessoal começou a trabalhar direto com a matriz S. Ah, esse é o nosso observável básico, então vamos trabalhar diretamente com ele. E, inclusive, a teoria de cordas ela nasce de todas essas técnicas, esses estudos, a partir lá das amplitudes benetianas. Uma história que acho que todos conhecem. E, com o passar do tempo, a teoria quântica de campos acabou reassumindo a dianteira nessa discussão. E toda essa história de matriz S ficou meio de lado. mas ela ressurge de uma forma mais moderna, mais contemporânea, de revestir. Mais ou menos a partir dos anos 80. Você tem todos os primeiros... Eu, certamente... Algum nome já deve ter escapado, porque são muitas pessoas, a partir dos anos 80 e 90, que começam a trabalhar em cima de novas perspectivas, em cima de amplitude e espalhamento. E, logo depois dos anos 80 e 90, com um certo ingrediente vindo da teoria de cordas, que seria também, culminou naquilo que a gente chama hoje de programa de amplitudes on-shell. Então, um dos objetivos básicos desse programa é o desenvolvimento de modos eficientes para calcular a amplitude de espalhamento. Um desses modos eficientes tem a ver com relações de recursão para amplitudes a nível de árvore. Mas tem outras coisas também. É que existe toda uma cultura matemática que traz um gel e são muito interessantes, que vai com o nome de espaços grasmanianos, amplitude-hedrons, polytops. Nesse caso da matemática, física-matemática, as amplitudes, o principal, não sei o principal, mas um dos temas muito recorrentes nesse contexto é você interpretar as amplitudes de forma geométrica. Em geral, elas seriam uma forma de volume de um objeto geométrico em um espaço matemático abstrato. Do ponto de vista físico, as amplitudes também funcionam da seguinte forma. O que a gente faz tradicionalmente? A gente faz isso até nos cursos de telefônica de campo. A gente dá uma lagrangiana. Estou querendo estudar a interação entre dois campos, FI1 e FI2. Eu tenho uma lagrangiana que tem uma parte livre que descreve a propagação desses campos e uma parte de interação que descreve a interação entre esses campos. e aí você bola algo que a gente chama de regras de Feynman para você poder estudar essas interações em nível de perturbação. As constantes de acoplamento são fracas em todo o multiplicativo. Ao invés de trações gigantes, você faz diagramas que a gente chama de diagramas de Feynman. Então, as regras de Feynman traduzem matematicamente o que são esses diagramas de Feynman. Então, tradicionalmente, a gente faz isso para calcular a amplitude de espalhamento. E cada amplitude, a gente sabe, pode ter milhares e milhares de diagramas de Feynman. Ao invés de a gente partir desse ponto, a gente pode fazer o seguinte. A gente imagina que a gente tem um input inicial. Que input inicial seria esse? A gente está falando de espalhamento, por exemplo, de partículas de espinho 1 não maciças. e aí eu determino que eu estou estudando um espalhamento com certa felicidade. Então, essa partícula tem a felicidade mais 1. Aí, se eu tiver férmios não macivos, eu posso ter que tenha a felicidade, por exemplo, menos meio, etc. E aí, com esse input inicial, eu dou algumas instruções básicas. No nosso caso, as instruções básicas seriam invarianças de calibre, invariança por difeomorfismos, supersimetria, qualquer outra coisa. Eu estou falando de simetrias porque é o exemplo básico, mas pode ser qualquer outra instrução que eu tenha em mente. E aí, eu construo tijolinhos, uma base para poder, a partir disso, construir todas as minhas amplas. Começo com inputs e algumas instruções básicas e daí, eu monto todas as amplitudes que eu quero para um certo processo. Isso é o que a gente chama de amplitude bootstrap, que é, de certa forma, essas linhas gerais, moralmente falando, argumento, muito parecido com o que as pessoas fazem com três campos conforme também, que vai com o nome de conforme ao bootstrap. Mas o bootstrap não é um termo associado computação que tem a ver exatamente com você dar um mínimo de input, um mínimo de instruções, aí, de repente, você tem toda uma geração de alguma coisa que você queira construir ou descrever. Então, esse programa de amplitude moderna trabalha muito com isso. Você parte com certos inputs iniciais, que no nosso caso são amplitudes de três pontos, dá algumas instruções básicas, que você tem que ter variância de calibre, que você tem que ter simetria, etc., e utilizando algumas técnicas, como, por exemplo, relação de recortão, você constrói todas as suas amplitudes, pelo menos a nível de árvore. Se você quiser usar loops, aí você tem que usar outra técnica, por exemplo, método de unitariedade ou método de unitariedade generalizada, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Muito bem, mas o que é uma amplitude de espalhamento? Vamos considerar, por exemplo, um processo assim, com tantas partículas quanto você quiser. você tem partícula 1, mas a partícula 2, elas, aí você gera partícula 3, mas partícula 4. Podem ser diferentes da partícula 2, podem ser iguais, pode ser o que você quiser. Então, cada um desse processo aqui vai ser caracterizado pelo tipo de partícula envolvida, um estado inicial e final, um, dois, três, quatro, assim como, bom, basicamente a gente trabalha no espaço dos momentos, então, você também utiliza o momento e a energia de cada uma dessas partículas para esse processo. E, bom, quando eu estou falando de tipo de partícula, é bom ter em mente que eu também estou falando de helicidade, se for, por exemplo, uma partícula sem massa ou spin, que for uma partícula com massa, com spin diferente de zero. Então, basicamente, o que a amplitude vai fazer de N partículas vai pegar esse sujeito aqui, tipo de partículas, energia, momento da partícula e vai te transformar num número, num número completo. Então, isso aqui é um mapeamento que as amplitudes fazem. E aí, nesse caso que a gente está trabalhando com amplitudes on shell, a gente tem dois vínculos que a gente tem que obedecer. Um é um vínculo de condição on shell, se for, por exemplo, com partículas massivas, você tem M2 aqui em massa da partícula. Então, não foram partículas massivas, então, aqui é zero. E outro constraint importante é a conservação de momento, que é dado por essa expressão aqui. Então, aí, quando a gente tem esses sujeitos aqui, a gente chama isso de amplitudes on shell, para enfatizar que você tem esses vínculos impostos cinemáticos e você está calculando um sujeito desse tipo aqui. Muito bem, então, como a gente está falando, qual é a receita de bolo? A gente vai pegar uma lagrangiana, a gente nessa lagrangiana tem termos de interação, que descreve a interação entre esses partículas, e a gente vai supor que a gente está em um regime perturbativo, onde as constantes de acoplamento são muito pequenas. De preferência, essas constantes de acoplamento não têm nenhuma dimensão, são adimensionais, mas se elas forem dimensionais a gente ainda pode fazer algo desse tipo, mas aí vai depender de como forem essas dimensões dessas constantes de acoplamento, dependendo do foro, você só vai ter que estar dentro de um escopo de trilha de campos efetivos, etc, etc. E aí você vai calcular essas amplitudes de espalhamento a partir de uma série perturbativa, e essa série perturbativa é melhor organizada e melhor entendida do ponto de vista intuitivo a partir daquilo que a gente chama de diagrama de Feynman, que a gente faz isso desde os anos 50, exceto, claro, os alunos do Schwing, que o Schwing não gostava que se fizesse diagramas de Feynman. Mas, enfim. Então, uma expansão de uma certa amplitude em diagramas de Feynman tem mais ou menos um formato como essa figurinha que eu fiz aqui. Então, a figurinha que não tem nenhum círculo, nenhum laço, a gente chama de nível de árvore. A figurinha que tem um laço, a gente chama de um loop. A figurinha que tem dois laços, a gente chama de dois loops. E é importante lembrar que aqui ou aqui ou aqui eu não fixei quatro patas externas, por isso esses pontinhos aqui, pode ter várias patas externas. E eu também não estou dizendo que isso aqui descreve um diagrama de Feynman, descreve esse processo a nível de árvore. Não é necessariamente. Na verdade, você tem vários diagramas de árvore, mesmo a nível de árvore. Vários diagramas de Feynman, mesmo a nível de árvore. E há um loop a mesma coisa, há dois loops a mesma coisa. Então, esses sujeitos aqui, que é a expressão matemática que as regras de Feynman vão te dar, esse cara aqui está relacionado a esse cara aqui, esse cara aqui está relacionado a esse cara aqui, etc., etc., podem conter vários diagramas. E tudo isso aqui vai ser específico ao tipo de teoria que eu tenho em mão e ao tipo de partículas que eu estou estudando em um certo processo de espalhamento. Então, isso é entendido. Inclusive, os diagramas de Feynman nos ajudam a entender intuitivamente a física que está acontecendo com aqueles processos de espalhamento. Então, é uma maravilha. É uma maravilha. mas, a gente não para aí. O que a gente está interessado no final das contas nesses processos de espalhamento é algo que a gente chama de matriz de espalhamento, que é a soma de todos esses diagramas aqui. A matriz S te dá a probabilidade de você começar com o estado inicial I e ir para um estado final F. É bom se lembrar que esses estados aqui que a gente chama de estados assintóticos na teoria perfaz o espectro que você tem com as partículas que você tem na sua teoria. Isso significa, por exemplo, que partículas instáveis não vão estar dentro aqui ou vão estar dentro de uma certa aproximação que você possa estudar. Então, aquelas amplitudes aqui, esses caras aqui, na verdade, são esses caras aqui. A gente tipicamente separa a matriz S numa parte trivial, ou seja, não acontece nada, numa parte que realmente acontece alguma coisa. Então, aqueles A são esses elementos de matriz aqui. E esses caras aqui podem ser calculados em termos de diagramas de Farnham. Então, essa é a história básica. só que, por mais que seja uma visão intuitiva simples e bonita, quando você for realmente parar para fazer as contas, você vai se deparar com algumas dificuldades. o exemplo de livro-texto que a gente pode imaginar é o espalhamento de Gluons. Nível de árvore, você não precisa nem ir para Luce, nível de árvore. Então, considera, por exemplo, esse tipo de espalhamento dos Gluons. Gluon-Gluon indo para Gluon-Gluon. Se você fizer uma conta aqui com diagramas de Farnham, você vai ver que são quatro diagramas que você tem que calcular. como a gente costuma chamar de canal S, canal T, canal U e como os Gluons tem uma interação quártica, você também tem um termo de contato. Beleza. Quatro diagramas, você, bom, as interações entre Gluons tem uma certa complexidade de índices, mas não é tão horrível assim nesse nível da história. Então, você consegue calcular e fica muito feliz quando você termina e tem um resultado. Mas aí você é um pouco mais ambicioso. Aí você quer botar mais um Gluonzinho aqui. Aí você tem esse tipo de processo aqui de espalhamento que você quer calcular. E aí você vê que já são 25 diagramas de Feynman que você já tem que calcular. 25 diagramas de Feynman já são alguns dias que você vai levar fazendo isso. Se você for bem rápido, se você tiver uma matemática em mãos e souber usar um Fai em cálculo da vida, etc. Mas você consegue ainda fazer. Com algum esforço você consegue fazer. Mas aí você é mais ambicioso ainda. Aí você quer incluir mais um Gluonzinho aqui no seu processo de espalhamento. É uma coisa assim. Aí esses processos de espalhamento que vão ver seis partículas, dois no estado inicial e quatro no estado final, já vão te dar 220 diagramas. e aí não é alguns dias que você vai fazer essa conta. E também não é um ferramental numérico simples que você vai fazer. Mas ainda dá para fazer. Só que aí se você for aumentando o número de Gluons que entra no seu processo de espalhamento, os seus números de diagramas de Feynman vão aumentar exponencialmente. Por exemplo, se você considerar um espalhamento desse aqui, dois Gluons indo para oito Gluons, você já tem mais de um milhão de diagramas de Feynman que você tem que calcular. E aí eu não preciso dizer o quanto que isso não é prático. Mas mesmo em espalhamentos menores, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando nesse tipo de espalhamento. Esse cara aqui já vai te dar uma dor de cabeça. Acho que isso é uma gravurinha que você já deve ter visto em algum seminário mas se você for calcular esse cara aqui, a força bruta, vou pegar um papel e vou fazer a conta, você vai ter umas coisas desse tipo aqui. Onde um desses terminhos aqui, por exemplo, é uma coisa desse tipo aqui. Um vetor de polarização contraído com um momento, com outros vetores de polarização, etc, etc. E aí o mais incrível é que se você for pegar tudo esse cara aqui, todos esses caras aqui, ou esses caras aqui, esses caras aqui, elevar o quadrado, é, ainda estou falando isso aqui é só amplitude, só amplitude, por exemplo, isso aqui já dá um milhão de diagramas. Imagina elevar o quadrado, o módulo do seu quadrado. E somar sobre as polarizações, etc, etc. O mais incrível é que o resultado é super simples. Então, você parte de uma coisa que é extremamente complicada, que vai te dar um trabalho hercúleo para calcular e o resultado final é muito simples. é muito, muito, muito simples. Então, tem alguma coisa aí que a gente está perdendo, né? Talvez os diagramas de Feynman sejam muito bons do ponto de vista da imagem intuitiva que a gente tem dos processos, mas ele não é muito bom do ponto de vista dos cálculos. então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja trabalhando com um espalhamento de N glúmes e aí eu fixei as helicidades como sendo algos desse tipo aqui. E aí, se eu fizer a conta e utilizar um formalismo que a gente chama de formalismo de helicidade de Spineau, Spineau-liquidade, a gente vai ver que o resultado é muito simples. É uma conta isso aqui. Então, esse sujeito aqui contém informação de milhares e milhares de diagramas de Feynman. Milhares e milhares. Bom, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre esse tipo de formalismo, mas eu posso só dar regras gerais. O que a gente faz basicamente no formalismo do Spineau-liquidade, que constitui a base de todo esse programa de amplitude moderno, é construir um bis-Spineau dos momentos desse tipo aqui, dessa forma aqui. Então, nesse caso aqui, se for um momento do tipo luz, ou seja, p² é igual a zero, o determinante dessa matriz aqui é zero. Então, a algebra linear nos diz que um determinante de uma matriz é zero, então, sua matriz tem rank tipo 1. Então, eu posso escrevê-la como um produto direto de dois vetores, nesse caso, vetores de duas componentes. Então, eu posso escrever desse tipo aqui. Esses caras aqui são spinores, mas não spinores no sentido de que são números de Grasman. Não, não são números de Grasman. São números reais ou complexos que se transformam nessas representações do grupo de Lorentz. Aí, ao invés de trabalhar com esses sujeitos aqui, a gente inventa uma espécie de brackets para fazer contato com os brackets de girar que a gente trabalha em mecânica quântica. Então, você define algo que a gente chama de produto interno nesse espaço aqui. Então, a gente tem dois tipos de produtos, com angle brackets e square brackets. Então, esses sujeitos todos aqui são construídos a partir disso aqui. Utilizando, a gente faz a mesma coisa também com os vetores de polarização. Então, se a gente usar todas essas regrinhas aqui, a gente pode mostrar que você tem essas propriedades. Se você estudar amplitudes de Gloom a nível de árvore com todo mundo com elicidades positivas, ou todo mundo com elicidades negativas, isso aqui vai dar zero. Ou com um negativo ou com positivo para N maior que 3, isso aqui vai dar zero. E as amplitudes que a gente chama de maximum elicitude violating, ou seja, que viola o máximo de elicidade possível. São dados por fórmulas que a gente chama de Park Taylor, que tem essas expressões aqui. Então, essas expressões aqui, super condensadas, são ótimas para poder descrever todas as amplitudes de espalhamento, por exemplo, de Glooms, ou teorias de Young-Mills, que sejam que você precisasse de milhares e milhares e milhares de diagramas de Park. O bom de você trabalhar com esses objetos, que eles transformam de forma muito legal quando você está falando de transformações de Lorentz ou transformações a partir do Little Group de Wigner. Inclusive, essas transformações a partir do Little Group, que você tem uma regra desse tipo aqui, elas te fixam junto com localidade unicamente todas as suas amplitudes a três partículas. Então, olha a força que isso tem. se eu te dou um espalhamento de partículas não macivas, só as que são partículas não macivas, e eu tenho essas regrinhas aqui. Essas regrinhas aqui me dizem que as amplitudes têm que obedecer isso aqui. Então, se eu uso isso aqui e eu uso o fato que eu estou escrevendo a minha teoria a partir de uma descrição local, todas as minhas amplitudes a três partículas são fixas. Todas elas, todas elas. No caso das teorias de Young-Mills, as minhas amplitudes a três partículas são dadas por essas expressões aqui, o formalismo espinorrelístico. E a partir desse sujeito aqui, eu construo todas, todas, todas as amplitudes a nível de árvore de Young-Mills. Todas elas, utilizando, por exemplo, algo que a gente chama de relação de CES, Brito, Cachá, Fang, Weed. você pode utilizar todas as relações de recursão, a partir disso aqui, você constrói todas as suas amplitudes a nível de árvore de Young-Mills. Não é verdade que você vai conseguir construir para todas essas teorias. Para Young-Mills você consegue. Você tem alguns ingredientes a mais que você tem que pensar. Bom, eu vou falar um pouquinho, não muito, porque, enfim, isso já teria um seminário sobre a teoria que todo esse povo que trabalha em amplitudes mais, a teoria deles que é a teoria de Super Young-Mills n igual a 4. Bom, o Thiago falou um pouco sobre ela, não vou entrar em mais detalhes, ele falou muito melhor do que eu falaria e falou muito melhor do que eu falaria aqui. Mas, basicamente, você pode pensar na teoria em quatro dimensões como redução dimensional a partir dessa teoria em dez dimensões. você pega essa teoria em dez dimensões, n igual a 1, em n igual a 4 você obtém esse sujeito aqui. Você pode abrir, na verdade, em vários livros essa Lagrangiana, na verdade, essa ação está um pouquinho mais aberta, eu botei ela de forma um pouco mais condensada. E o espectro dessa teoria já é super conhecido, você tem gluons, você tem gluínos, você tem escalares também, você tem escalares, e aí você estudar esses sujeitos aqui. Você pode inventar um formalismo on shell para eles, você pode inventar um super campo on shell que você coloca todo mundo junto dentro de uma coisa só, e aí você pode estudar espalhamento desse super campo. Então, dentro dessas amplitudes, super amplitudes, você tem todas as amplitudes de todos os sujeitos aqui, e aí você pode expandir essa amplitude em termos das suas amplitudes em medir. Essas amplitudes da V também, que são assim, você junta aquelas amplitudes com dois gluons com helicidades negativas, você junta todas as outras amplitudes que envolvem os gluínos, os campos escalares via supersimetria. Esses símbolos aqui, NMHV, N2MHV, significa que você está colocando mais gluons com mais helicidade negativa. Então, aqui tem dois gluons com helicidade negativa, aqui tem três gluons com helicidade negativa, aqui tem quatro gluons com helicidade negativa, e por aí vai. Então, do ponto de vista de Young-Mills, para que isso me interessa? Para que eu quero estudar isso? Isso é um exemplo de como compacto as amplitudes de MHV a nível de árvore dessa teoria podem ser escritas. Nos interessa isso a nível de árvore porque dentro desses sujeitos aqui estão todas as amplitudes de Young-Mills também a nível de árvore, pelo menos de Young-Mills, elemento gluon-gluon. Todas elas estão dentro aqui também. Então, com algumas integrações de Grasman ou derivadas de Grasman, você retira de todos os sujeitos aqui todas as amplitudes de gluon também. Então, uma forma também de você calcular suas amplitudes de Young-Mills é ir para Super-Young-Mills N igual a 4 em 4 dimensões fazer os cálculos aqui que são mais fáceis por incrível que pareça eles são mais fáceis até e aí você retira dali as suas amplitudes de Young-Mills. Tudo isso. Então, você já vê a maravilha que esse tipo de formalismo pode produzir. Eu vou falar um pouquinho de Twisto na verdade é bem pouco mesmo porque falar de Twisto já seria o suficiente para um seminário inteiro porque eu já vi algumas pessoas perguntando se Twisto tem a ver com Inspiron Elite se tem a ver se não tem a ver então vale a pena fazer alguns esclarecimentos. A primeira coisa tem a ver a segunda coisa quase igual mas não é a mesma coisa é quase igual porque você vai usar o mesmo tipo de formalismo você ainda usa variáveis de espinol e decidade só que é como se você pensasse por exemplo você estava falando que a gente está trabalhando com as amplitudes nos papos de movimento por que a gente está fazendo isso? Porque é conveniente se você tem invariança translacional o espaço dos momentos é maravilha para você então você pega as amplitudes faz uma uma transformada de Fourier e vai para o espaço dos momentos mas você não precisa trabalhar no espaço dos momentos vai trabalhar no espaço das configurações então aqui nesse formalismo você pode fazer uma coisa meio parecida você pode por exemplo motivar o aparecimento do suíço da seguinte maneira vamos supor que você esteja estudando a Super Yang Mills em N igual a 4 e aí eu estou estudando a metria de Super Yang Mills aí a gente vê que os geradores super conformes eles entram de diversas formas em números de derivados um tem a derivada primeira outro tem a derivada segunda então é uma coisa meio dissimilar se eu quero linearizar tudo e deixar tudo de uma forma mais compacta em termos de uma derivada única eu posso introduzir uma espécie de transferência que é mais um outro cara aqui e introduzir algo que eu chamo de tudo isso então aí nesse caso se eu quiser estudar a álgebra super conforme dessas teorias de Super Yang Mills eu tenho uma coisa muito mais compacta do que metade de uma página de livro de geradores super conformes então se eu quisesse estudar por exemplo amplitude de espalhamento de gluons no setor bosônico aqui por exemplo no setor bosônico transformado de Fourier e aí eu obtenho algo que é o objeto principal que é na verdade aquilo que a gente pode partir pode ser o nosso ponto de partida quando a gente está falando de variáveis de Twister que é essa relação de incidência aqui que é a definição desses square spinos para esses spinos twisters aqui é a partir disso mais ou menos em linhas gerais que o item construiu aquilo que a gente chama de Twister String Theory e a grande coisa do Twister String Theory é que as amplitudes de espalhamento a nível de árvores são justamente as amplitudes de espalhamento das teorias de Yang Mills dizendo igual a quatro mas melhor do que os Twister para a gente em Super Young Mills são aquilo que a gente chama de momento Twister antes de a gente falar de momento Twister a gente tem que falar de espaço dual o que é um espaço dual? você pode por exemplo não estar satisfeito com o fato de que você impõe conservação de momento de uma forma muito ad hoc não é ad hoc mas vamos supor que você imagine isso que é colocado na mão e eu não gosto eu quero fazer isso de uma outra forma então você pode geometrizar a sua esse vínculo cinemático a forma de você geometrizar é mais ou menos do que eu tinha aqui então você imagina que cada aresta aqui é um momento e cada vértice aqui é uma variável que eu chamei de y1 então as distâncias aqui desses dois pontos por exemplo yi menos yi mais 1 vai te dar um momento se esses momentos aqui são de partículas não massivas e elas estão um shell essa arestazinha aqui tem que ser de luz e aí esse momento vai entrar aqui quando eu imagino que esse cara aqui tem uma condição de periodicidade ou seja y1, y2, y3, y4, y5 aí o y6 teria que ser y1 então esse cara aqui quando eu escrevo tudo ao invés de trabalhar com esses pês eu trabalho com os y significa que eu estou num espaço que eu chamo de espaço dual eu posso fazer a mesma coisa para as minhas variáveis de graça e é o legal do espaço dual que eu vejo que eu tenho uma outra simetria também na minha teoria de Supriang News que é uma simetria conforme dual aí tem uma história toda que se você juntar a simetria super conforme com a simetria super conforme dual aí você tem uma outra simetria que te gera invariantes yandianos que a gente chama e aí esses invariantes yandianos vão ter a ver com todo o desenvolvimento matemático que eu falei para vocês antes de espécie de anos é escrito redros etc, etc que é tudo muito bonito mas eu não vou entrar em maiores detalhes aqui muito bem mas aí com o espaço dual né eu monto aquilo que eu chamo de momentos twisters de momento momento twisters que basicamente ao invés de eu transformar os meus brackets de ângulos né aqui ó tá vendo antes eu tinha os meus square brackets e angle brackets aí eu peguei os angle brackets e transformei para esses caras aqui agora eu vou manter meus angle brackets e vou transformar os meus square brackets então no fundo no fundo eu tô fazendo essas transformações aqui eu tô pegando uma linha no espaço dual e tô levando pra um ponto ou eu tô levando pegando um ponto no meu espaço dual e levando pra uma linha então quando eu faço essa descrição aqui nesse espaço a forma como eu vou escrever as amplitudes de espalhamento superiang-mills vai ser vai ser vai vai eu vou eu obter um formato muito mais compacto né basicamente eu escrevo numa linha que é essa linha aqui tudo esse cara aqui por incrível que pareça a nota só que segue embaixo que eu quero dizer todo esse sujeito aqui vai me dizer sobre todas as amplitudes a nível de árvore dessa teoria aqui então disso aqui eu escrevo também todas as amplitudes a nível de árvore de yang-mills yang-mills puro pra vocês verem a força que esse formalismo tem lembrem-se que eu posso ter milhares e milhares de diagramas de Feynman e mesmo assim a minha descrição ainda está muito compacta bom acho que chega um pouco de falar de um pouco de nível de árvore porque o que mais nos interessa é falar de look bom a técnica que a gente usa nesse nesse programa moderno de amplitudes básica pra calcular amplitudes em look vai com o nome de método de unitariedade ou método de unitariedade generalizada a ideia básica é que você pode usar essas amplitudes de árvore e essa informação das amplitudes de árvore podem ser recicladas pra calcular suas amplitudes a nível de loops isso vem basicamente da expressão que te diz que a teoria é unitária aqui teorema ótico é você calcular a parte imaginária das amplitudes de espalhamento então você usa esse cara aqui como ideia básica pra você calcular essas amplitudes a vários loops utilizando esse método então o que que consiste esse método esse método consiste em você pegar vários diagramas de Files as linhas internas quando você corta as linhas internas usando as regras de corte associadas a unitariedade da sua teoria essas partículas que seriam propagadoras nessas linhas quando cortadas elas vão pra elas ficam um shell então você tem uma construção um shell de partículas ali e você está agora trabalhando com amplitude de espalhamento um nível mais abaixo na sua teoria de perturbação então por exemplo se você tiver um loop e você corta duas linhas que a gente chama de corte de duas partículas você vai ter amplitude a nível de árvore e você já calculou a amplitude a nível de árvore anteriormente então você pode usar as amplitudes de nível de árvore pra calcular esses cortes e pronto você consegue calcular esses cortes e agora você se pergunta eu calculei os cortes como é que eu calculo as amplitudes a um loop por exemplo ou a dois loops aí você tem uma forma uma receita de bolo pra juntar esses cortes e colocar essa informação na sua amplitude a um loop você tem algumas direções que você pode seguir uma das direções possíveis que é o que a gente chama de método de unitariedade generalizado é ao invés de você cortar duas linhas que são que é o método usual como você está estudando regras de corte você corta todas as linhas possíveis que aí você chama de cortes máximos e aí se você tiver um loop por exemplo você consegue expandir as suas amplitudes em integrais conhecidas integrais escalares conhecidas algo desse tipo aqui e aí todos esses coeficientes aqui são calculados a partir das suas regras de corte que são dadas por uma coisa desse tipo aqui todas as amplitudes aqui por exemplo seriam amplitudes a nível de árvore que são mais simples a princípio você sabe calcular e aí você vai calcular essas amplitudes aqui cortes essa multiplicação aqui que vão te dar os cortes e aí todos eles são reciclados a partir do cálculo desses coeficientes aqui todos esses integrais aqui são conhecidos são integrais escalares então por exemplo se eu estou em quatro dimensões e há um loop todo esse cara aqui é reduzido a integração de ângulo e integração de bolha então tudo isso mais se você tiver partículas massivas dead pole termos racionais que você não que essas regras de corte não calculam daí você eles aparecem porque as suas amplitudes podem ter divergências então você tem que trabalhar não com quatro dimensões mas fazer uma regularização dimensional por exemplo quatro menos dois S então aí você consegue calcular esses termos racionais utilizando essas regras mas de qualquer forma se você não está interessado nesses termos racionais pode calcular esses caras aqui utilizando essas regras de corte que eu falei para vocês há um loop a coisa é bem fácil há dois loops a coisa começa a complicar um pouquinho porque você não tem uma expansão nessas integrais tão simples assim mas você ainda pode usar o mesmo método para calcular então um exemplinho é interessante então vamos supor que eu esteja calculando essa super amplitude aqui é um loop de quatro pontos então eu faço um corte e não é exatamente uma regra de Feynman não é um diagrama de Feynman é um diagrama de corte então se eu corto aqui essas linhas aqui vão entrar um shell então aqui eu vou ter uma amplitude de árvore de quatro pontos e aqui eu tenho uma outra amplitude de árvore de quatro pontos então no fundo no fundo isso aqui significa calcular esse cara aqui aí eu calculo esse cara aqui obtenho uma expressão desse tipo aqui e aí eu começo a fazer vários cortes aqui são dois cortes para calcular as outras caras que estejam aqui aqui eu calculei mas aí faltam esses caras esses caras no caso das teorias super anguimia o z n igual a 4 só os boxes vão aparecer então na verdade no fundo no fundo esse cara já me deu a resposta final que é uma coisa desse tipo aqui no caso de outras teorias as coisas não são tão simples mas ainda é sistemático o bom desse método é que as coisas se formam sistemáticas mas com toda essa história toda essa história aqui a gente está falando sobre teorias de calibre e tal existe uma relação muito bonita na teoria de todo esse programa de amplitude que talvez tenha sido a mola propulsora para as pessoas começarem a prestar atenção no que está acontecendo que são algumas relações cinemáticas que a gente encontra aqui de dualidade até agora a gente está falando de teorias de Jung-Mills e eu prometi a vocês falar um pouco de teorias de teoria de gravidade e as teorias de Jung-Mills são complicadas para calcular certas amplitudes imagina as teorias de gravidade bom a gente sabe lá desde os anos 80 que você tem uma certa relação muito bonita entre a teoria de cordas que você relaciona amplitudes de cordas fechadas a nível de árvore com amplitudes de cordas abertas se você vai para em baixas energias da teoria de cordas você vai para regimes baixas energias você vê que na verdade você tem uma relação desse tipo aqui suas amplitudes de gravidade que tem a ver com as amplitudes de cordas fechadas podem ser escritas quadrado das suas amplitudes de teoria de calibre que tem a ver com as amplitudes de cordas abertas esse cara aqui hoje recebe o nome de cópia dupla double cópia e existe toda uma história de como a gente vai obter isso nem precisa partir de teoria de cordas mas a teoria de cordas parte como uma inspiração para isso e aí a gente perpassa por relações que a gente chama de relações de BCJ então como é que é essa história vamos pensar que a gente tem cubos então é uma soma de diagramas de forma desse tipo aqui vários e aí eu posso escrever algo desse tipo aqui onde aqui são os vários denominadores propagadores que eu tenho nas minhas internas esses aqui são vários numeradores que são compostos de momenta na representação adjunta então isso aqui tudo são as estruturas as constantes estruturas do seu grupo produtos delas F ao quadrado e aí você tem o seguinte esses caras vão obedecer uma relação de Jacobi tem uma relação de Jacobi desses caras aqui só que associado das minhas constantes de estrutura meus fatores de cor se eu consigo rearranjar a minha teoria de forma que eu tenho coisas desse tipo eu digo que eu tenho uma dualidade que eu chamo de dualidade cinemática cor tipo de dualidade derivar relações entre amplitudes essas relações entre amplitudes a gente chama de relações BCJ no caso do teoria de Young Music valem muito a pena serem derivadas porque ela te dá uma maneira de você calcular gráficos não planares gráficos planares são sempre mais simples de calcular e se eu sei calcular gráficos planares e deles eu sei calcular os gráficos não planares um tipo de relação eu consigo gráficos não planares aqui já dá para dar um de como eu consigo calcular a nível de árvore e como é que eu consigo juntar essas coisas em pedacinhos a nível de loops muito bem o que isso tem a ver com gravidade eu digo para vocês que eu tenho amplitudes de árvore de gravidade e melhor ainda esses numeradores aqui não precisam ser da mesma teoria de Young Music podem ser de duas teoria de Young Music diferentes e aí a gente pode mostrar utilizando as relações de BCG o que esses caras aqui me dá nas relações de KLC que eu vi anteriormente então você pensa tem alguma coisa boa aí acontecendo que está valendo que está certa que isso aqui está certo nível de árvore você pode provar explicitamente utilizando relação de recursão aí você constrói explicitamente as amplitudes de gravidade mostra que elas dão exatamente esse tipo de coisa então você tem mais uma maravilha aqui utilizando esse formalismo de espinolicidade eu consigo construir as amplitudes de espalhamento de Young Music de forma muito mais compacta e utilizando as amplitudes de Young Music escritas de forma compacta eu escrevo as amplitudes de gravidade dessa forma assim utilizando esse procedimento do double copy claro que apesar de parecer que é um milagre isso você tem alguns pontos que você tem que levar o primeiro ponto é que eu estou falando de gramas nível de árvore a gente não tem uma prova formal que isso vale a nível de loops embora tenha esse artigo que saiu há pouco tempo que tenta fazer uma demonstração em níveis de lagrangiano utilizando como anúncio BRSP etc etc a nível de loop a gente tem contas tem uma conta um loop que mostra que é verdade conta dois loops que mostra que isso é verdade mas uma prova que vai para todas as ordens inclusive se existisse a gente teria talvez uma resposta para a pergunta de se as teorias de supergravidade n igual a 8 são finitas ou não porque aí você poderia construir as teorias de supergravidade amplitudes de supergravidade a partir das teorias de superang-mills que você sabe que são finitas então se isso equivalesse para todas as ordens de perturbação você poderia começar a dar uma resposta a sua pergunta outro caviar que você pode pensar é que na verdade a teoria de gravidade que você produz não é puramente Einstein é Einstein mais Dilaton mais Calbi-Ramon isso porque lá na teoria de cordas quando você vai para baixas energias o que você produz é algo assim também então como aquela a double copy na verdade é um espelho das relações KLT você não pode esperar que você produza só a gravidade grave relatividade geral mas você tem como extrair só a informação dos gravitons daí tem como você fazer existem técnicas para você fazer isso então mesmo esse sujeito aqui sujando o seu espectro você ainda tem como tirar só as suas importâncias de gravitons aqui eu não sei quanto tempo eu tenho aqui quanto tempo eu tenho ainda gente para falar formalmente cinco minutos mas se eu quiser passar eu não tenho problema formalmente então eu vou dar umas linhas gerais do que a gente pode como é que a gente pode aplicar essas coisas que tem a ver com coisas que eu estou trabalhando diretamente bom toda a história que a gente estava falando sobre o método da unitariedade de você cortar linhas internas de amplitude a gente está levando em conta situações em que eu estou cortando linhas linhas internas associadas a partículas estáveis e se eu trabalhar com partículas instáveis a gente sabe que para a teoria ser unitária essas partículas instáveis não podem entrar naquelas somas unitárias então como é que você utiliza esses métodos de unitariedade para partículas instáveis você tem que tomar muito cuidado porque por exemplo se você estivesse numa representação de Karen Lema para esses sujeitos e você quisesse calcular cortes máximos na sua amplitude a um lucro você teria esse termo aqui com uma densidade espectral explícita aqui isso mostra aqui que você não consegue obter só produtos de níveis de amplitude de níveis de árvore aqui ou seja você não está exatamente colocando aquelas linhas eternas no shell então você tem que tomar muito cuidado em você trabalhar partículas instáveis aqui isso é uma coisa que a gente tem trabalhado e a gente tem obtido um resultado bem interessante basicamente o que você tem que tentar entender é se a sua configuração externa de suas partículas configuração externa de partículas permite que se um dos propagadores internos for associado a uma partícula instável pode passar perto da ressonância ou não se ele passar longe da ressonância você pode mostrar que esse corte de linha interna instável vai te dar uma 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 contribuição desprezível se não for você pode incluir lá na sua soma de unitariedade com muito cuidado com muito cuidado outra coisa que você também pode fazer é trabalhar diretamente com as partículas estáveis ou seja integrar sobre as partículas instáveis mas aí você tem uma teoria não local e aí os vértices não locais podem introduzir polos aí você pode ter polos espúrios polos como a gente sabe de amplitude de espalhamento tem que ser associadas a partículas do seu espécie senão está tudo errado então se esses vértices não locais introduzem polos o resíduo desses polos tem que ser zero de alguma forma eles podem não ser zero individualmente mas a soma de todos eles de todos os diagramas de Feynman tem que dar zero e aí a gente fez algumas continhas para mostrar para ver se isso aqui vale então por exemplo uma conta que vale para o modelo espalhamento de fóton fóton via loops de boson w e os boson w são estáveis você consegue entender isso então se você corta as linhas internas e todas as linhas internas são bosons w você pode ter um problema quando você for calcular via o método da unitariedade mas se você toma cuidado da forma como você faz você consegue calcular utilizando esse método e o resultado que você obtém é bem simples algo desse tipo aqui e mesmo que você consiga queira calcular isso integrando os bosons w e aí eu tenho uma teoria não local eu ainda consigo fazer a conta consigo por exemplo se você considerar uma eletrodinâmica escalar não local só para você ver como faz a conta de uma forma muito mais simples você ainda consegue fazer a conta e você mostra que os vértices não locais aqui tem polos espúrios com resíduos igual a zero então está tudo bonito para você é outra aplicação que a gente pode fazer é em gravidade quadrática eu vou dar só um pulo aqui meu tempo meio que esgotou mas a gravidade quadrática os propagadores de gravidade quadrática você pode escrevê-los como sendo uma parte devido ao gráfico usual e uma parte que a gente chama de fantasmas ou como eu e John chamamos de modos de Merlin e traz todo o problema que a gente conhece para a gravidade quadrática a gente provou que a teoria apesar disso tudo a teoria ainda é unitária mas existem outros problemas associados a isso como por exemplo estabilidade não está nada claro que a teoria é estável por conta desses modos de Merlin mas em todo caso você consegue calcular amplitude de espalhamento de gravidade quadrática utilizando mais ou menos a mesma receitinha de bolo e a gente calculou tem algumas coisas que depois eu posso falar se vocês tiverem curiosidade que tem que ser calma mas enfim a gente calculou certas amplitudes de espalhamento em gravidade quadrática a um loop associados a esse processo por exemplo e obtivemos respostas muito bacanas e compactas se você for calcular do modo tradicional é semanas ou meses fazendo esse tipo de conta aqui que na verdade você pode calcular em algumas horas utilizando toda essa técnica aqui outra coisa importante é essa parte que eu vou encerrar no meu seminário tem a ver com você usar todos esses métodos de unitariedade double copy para você calcular observáveis clássicos e a gente tem um interesse em particular quando a gente está falando de ondas gravitacionais em observáveis associados a ondas gravitacionais como radiação gravitacional momento impulso existe todo um formalismo que você tem como você tirar informação clássica dessas amplitudes de espalhamento por exemplo tem esse esse artigo aqui muito bonito que calculou acho que é o primeiro cálculo sistemático certinho do potencial conservativo em ordem 3pm eles recentemente esses cavalheiros aqui calcularam também a mesma coisa em ordem 4pm em relatividade geral simples dá uma conta que não tem tamanho não que essa conta que eles fizeram não seja grande mas ela é sistemática e ela te permite avançar nas ordens de vários pm e aí você tem uma prescrição para você extrair a sua parte clássica dessas amplitudes de espalhamento existem outras coisas que você também pode calcular que eu também estou interessado outras pessoas também obviamente estão interessadas que tem a ver com esses observáveis clássicos envolvendo a relatividade geral eu vou passar mais rápido aqui porque meu tempo já passou mas enfim o que eu queria qual era a mensagem que eu queria deixar para vocês todo esse programa todo esse programa de amplitudes hoje ele cresceu ele não está mais só preocupado só com a amplitude de espalhamento associadas a física de partidos muito embora ele te deu métodos matemáticos muito eficientes para você calcular várias amplitudes que você antes teria muito trabalho para calcular do modo tradicional mas ele avançou para outras áreas da física e uma das áreas hoje que tem uma contribuição muito rica e tem muita coisa para fazer é essa parte de fondos gravitacionais e relatividade geral tem muita coisa bonita acontecendo muita coisa bonita sendo derivada e que esse método te dá uma forma sistemática de calcular as coisas e se tem uma coisa sistemática para a gente fazer a gente já está muito feliz que a gente consegue organizar nossos pensamentos e é isso aí desculpe gente eu passei um pouquinho do tempo porque o tema tem muita coisa para fazer para falar e eu estou muito empolgado em relação a ele e é isso aí muito obrigado pela atenção de vocês obrigado Gabriel excelente seminário bastante didático então eu convido a todos primeiramente a ligar os microfones e agradecer ao nosso palestrante obrigado obrigado e bom e aí a gente vai para as perguntas né o Albert Petrov deixou uma pergunta no chat então Albert se você quiser fazer a sua pergunta por favor na verdade eu tenho pergunta simples se você usou o formalismo de supercampos dentro desses cálculos é então você quer dizer superang-mills na parte superang-mills sim na parte superang-mills é você você tem um formalismo um shell para a superang-mills n igual a 4 off-shell eu não sei se tem mas um shell você tem e aí sim você utiliza um formalismo de supercampo voltar lá para mostrar você utiliza esse supercampo aqui e aí você utiliza esse sujeito aqui para calcular as amplitudes de espalhamento mas na verdade isso aqui é só o desenvolvimento formal porque você pode fazer como eu estava falando para vocês o que a gente chama de amplitude você começa com amplitudes de 3 partículas você diz que você tem qualquer uma dessas 3 partículas interagindo em uma amplitude de 3 pontos qualquer uma delas e impõe que você tem que ter variantes de calibre e supersimetria além disso você tem as construções as transformações de little group que fixa como é a forma das suas amplitudes a 3 pontos e aí pronto você tem as amplitudes de 3 pontos aí você pega elas e vai montando recursivamente as amplitudes de 4 pontos 5 pontos 3 pontos 3 pontos então na verdade isso aqui é só uma maneira formal de colocar essa coisa da expansão em supercampos mas no fundo você não precisa utilizar você pode usar toda essa ideia do amplitude bootstrap e pronto já te resolve tudo o que você queira fazer é isso tudo bem obrigado pela pergunta obrigado pela resposta Gabriel Bruce se levantou a mão por favor Bruce pode ligar o microfone para fazer a pergunta Gabriel obrigado eu vi que você colocou alguns exemplos e todos eles foram para partículas sem massa né luz e etc né esse tipo de cálculo também já foi desenvolvido para partículas massivas e para partículas com outros spins sim 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 é então é você tem como representar é um um momento massivo como uma soma de dois momentos não massivos então a princípio você poderia utilizar tudo tudo isso que eu falei né para momentos não massivos também aí aí recentemente o Nimai e Hoang e Hoang botaram um paper na rede recentemente eu quero dizer 2017 eu acho que foi esse artigo esse e-print em que eles constroem um outro formalismo de espinólicidade para campos não massivos e para partículas com qualquer spin que você queira que é mais ou menos a mesma ideia que esses caras aqui né porque você pode pensar da seguinte maneira bom é deixa eu acho que está mais fácil de escrever então por exemplo se eu tenho um momento não massivo né um momento não massivo né eu tenho um A ponto e aí isso aqui é uma matriz aí eu posso escrever isso aqui tem determinante zero o determinante desse cara aqui é zero então eu posso escrever esse cara tem rank 1 então eu posso escrever esse cara aqui como produto de dois caras aqui né agora se esse cara for massivo né se esse cara for massivo esse determinante aqui tem que dar uma coisa desse tipo aqui a massa do cara quadrado então isso significa que esse cara tem rank 2 mas aí não tem problema porque eu posso escrever ainda como produto de dois caras mas eu tenho que somar porque aí eu posso somar com uma posso ver esse cara aqui como uma soma de dois caras de rank 1 então eu consigo é colocar todo o meu meu estudo de utilizando espinores e elicidades pra caras massivos inclusive nas contas que eu acabei mostrando lá na frente assim você usa isso eu uso isso a gente usa isso pra fazer a conta porque fica muito mais fácil você junta tudo num formalismo só né e aí é claro que você tem que ver como é que como é que você tira por exemplo o limite de altas energias desses espinores massivos né você tem como fazer também é sistemático né você trabalhar com partículas com um spin qualquer inclusive tem um problema aí que eu acho que a gente conseguiu resolver que tem a ver com amplitude de compton de partículas por exemplo você pega uma uma partícula escalar uma partícula não precisa não uma escalar uma partícula de spin F qualquer com gluon ou com fóton e aí você tem problemas de localidade aí parece que é local formalismo né você tem um problema que você começa a produzir polos escuros né e mais que isso a a forma como lá o Nia e o Huang deram para resolver isso você não obedece as relações BCJ mas acho que a gente encontrou uma forma de juntar as duas coisas e resolver bem isso e para que que isso pode ser útil para a gente isso pode ser útil por exemplo se você quiser calcular espalhamentos de um buraco negro de quer com um buraco negro de Schwartz numa aproximação a uma partícula então o quer seria a partícula de Spinhé e o Schwartz seria uma partícula escalar então eu desenvolvi um pouco mais do que você perguntou mas sim existe um formalismo para trabalhar com esse tipo de coisa que você aludiu aí obrigado beleza obrigado pessoal bom o Iberê Kuntz botou um aviso no chat ele que tem uma pergunta Iberê pode ligar o microfone por favor oi está me escutando alô sim sim estou escutando Gabriel obrigado pelo seminário eu só estou tentando entender a utilidade desse todo desse formalismo para a gravitação obviamente que a matriz S é o observável mais importante em teoria de campo física de partículas mas para a gravitação a gente está mais interessado em funções de correlação que é o que a gente observa por exemplo em cosmologia astrofísica e tal então a minha pergunta barra comentário é tem alguma coisa sendo feita nesse sentido tem por exemplo em teoria de campo usual o que é feito é usar o formalismo de de Keldish para calcular as funções de correlação certo que são funções de correlação reais causais causais etc aqui parece que você está usando a função de as amplitudes mesmo são só um um passo para obter a matriz S não é legal é legal né é legal saber que dá para calcular matriz S para diagramas de graviton graviton tal mas do ponto de vista experimental né digamos que a gente quer realmente observar efeitos gravitacionais quânticos tem alguma coisa sendo feita nesse sentido bom o que eu posso dizer para você é bom o que que você pode fazer né como a gente está falando de a gente vai falar de relatividade geral né aí nesse contexto da teoria efetiva né você tem cálculos de correções quânticas ao potencial nipuniano ou correções quânticas da deflexão da luz né que já existem pelo menos uns 20 e poucos anos na literatura né tudo começou com esse artigo aqui e você pode utilizar as amplitudes de espalhamento para fazer esses cálculos os cálculos ficam muito mais compactos e sistemáticos né então isso é uma coisa é uma coisa já bem conhecida dá para você fazer por outro lado eu acho que um dos maiores interesses que você está falando de gravitação um dos maiores interesses é a gente calcular coisas clássicas né então calcular radiação gravitacional por exemplo né e aí a pergunta que se coloca é tá muito legal essas amplitudes de espalhamento quântico mas eu consigo extrair informação clássica daí aí tem um outro artigo do Jones e do Holston de 2004 que mostra que você pode tirar informação clássica de Lutz você consegue tirar isso daí seguiram-se vários artigos né esses artigos aqui esses artigos do Emil com Paul com Antevan que tira a relatividade geral também dessas amplitudes né então existe uma forma sistemática de você pegar toda a parte clássica dessas amplitudes e extrair e calcular isso aqui foi um exemplo que eu dei para vocês né eu quero calcular por exemplo uma mintoniana de um sistema binário dois buracos negros e eu quero estudar a interação entre esses dois buracos negros e eu quero entender a interação entre eles a partir de uma mintoniana efetiva a gente pode usar a teoria efetiva quem já trabalhou com relatividade geral e algumas coisas já sabe o que eu estou falando uma forma de você fazer isso também além da teoria efetiva é utilizar toda essa maquinaria de amplitudes e tirar a parte clássica dessas amplitudes isso também é uma direção que você pode fazer e dentro dessas amplitudes se você quiser ver correções quânticas elas vão estar lá também se você não se você não tiver interessado sua parte clássica também está ótima para você está bonito outra coisa que existe também que essa não está essa ainda não está o fundamento dela ainda está sendo construído que é o que a gente chama de clássico ou double copy que é você pegar soluções de de Maxwell e fazer a cópia dupla para soluções de relatividade geral você tem algumas construções desse tipo no caso de gravitação você tem no caso de Kerner você tem uma construção usando coordenadas de Kerr Shield que deixa meio claro como você pode fazer isso e aí se você tem soluções clássicas construídas desse tipo você pode construir o que você quiser também se você quiser ainda tem outra coisa também se você quiser ah não eu estou interessado em funções de correlação em algum sentido por exemplo quem trabalhar com inflação sabe disso funções de correlação de de campos conformes pode ser interessante também aí você também tem uma forma de você calcular isso que aí você tem o que a gente chama de amplitudes celestiais que é é uma forma de você pegar essas amplitudes que a gente estava discutindo aqui no espaço dos Momentum e fazer uma transformada de Melling nelas e aí é como se você saísse de amplitudes de N pontos para funções de correlação em N pontos que conformes você pode ver é conforme porque você vê que as duas coisas se transformam da mesma forma então então existem muitas coisas assim nessa direção que você perguntou sendo feitas muitas coisas no regime clássico como eu tiro a parte clássica correções quânticas também e principalmente envolvendo a relatividade geral com o formalismo do do Bocop principalmente com o formalismo do do Bocop que te dá uma forma sistemática e mais simples de calcular essas amplitudes de espalhamento de gravidade que podem ter um horror para calcular quem já viu um inverte de três gravitons sabe do que eu estou falando bom espero ter respondido pelo menos parcialmente a sua pergunta dele respondeu sim é só uma uma preocupação que eu tenho é que o que eu acho que a conta do as contas que foram feitas pelo John e colaboradores levam em conta realmente vértices de graviton então é diferente dos experimentos que a gente tem hoje porque você não está interessado na gravitação de gravitons se tem corpos macroscópicos como a Terra a Lua etc então a correção que você a correção semiclássica ou quântica que se obtém pelo potencial nettoniano por exemplo que você mencionou eu não tenho certeza se é diretamente aplicável para os objetos que nós testamos hoje em dia nesse caso como eu estava falando eu acho que é mais interessante coisas como é feito em cosmologia e astrofísica que é a medição das funções de correlação é só a minha perspectiva eu não sei se a gente concorda nisso ou não eu concordo concordo e discordo eu concordo que as funções de correlação é o que a gente está medindo que elas são importantes mas a parte que eu discordo é que você pode calcular os potenciais conservativos também você pode calcular os potenciais conservativos eu estou em um sistema binário de dois buracos negros eu posso calcular o potencial conservativo é claro a gente depende do tipo de conta que você quer fazer aí eu estou só vendo o espalhamento dos caras aí eu posso centrar em uma aproximação de partícula um buraco negro seria uma partícula se eu quiser falar sobre fusão de estrelas de neutro aí a coisa já é mais complicada porque essa aproximação de partículas já não é tão boa aí eu por exemplo nesse tipo de formalismo eu teria que adicionar operadores de dimensão de massa maiores para poder dar conta desse tamanho infinito das coisas então eu concordo com você na parte que você pode calcular as funções de correlação você pode calcular por exemplo em amplitudes celestiais inclusive o pessoal utiliza isso para calcular coisas de hidrodinâmica também então eu acho que é uma boa perspectiva para você calcular esse tipo de coisa em cosmologia mas eu acho também que é importante você ter cálculos do potencial para essa para para um sistema binário conservativo então não acho que a gente tem que deixar isso de lado não eu concordo com relação ao potencial aliás acho que essa é o resultado mais importante que a gente tem em gravitação quântica hoje em dia mas é importante porque é uma prova de princípios que você conseguiu calcular uma correção puramente quântica e aquilo é independente de modelo mas de novo aquilo é baseado em diagramas de Feynman graviton graviton e outras outras interações com matéria também como você falou você pega dois buracos negros por exemplo lá já não é um graviton né então a sua colocação baseada na sua última resposta minha pergunta seria então até que ponto a gente pode usar aquela correção que é calculada usando partículas e aplicar em objetos macroscópicos e por outro lado a minha pergunta inicial na verdade era mais no sentido de se existe um formalismo análogo a esse formalismo de de amplitudes mas mas com usando por exemplo o formalismo de Keldish Schwing para amplitudes causais que daí isso resolveria tudo e seria aplicável a cosmologia eu não sei se o pessoal tem olhado nesse sentido entendeu mas de qualquer forma vou parar por aqui é muita coisa é muita coisa então eu não sei se eles olharam exatamente do jeito que você está colocando mas eu diria pelas contas que eu já fiz e artigos que eu já li que isso seria uma direção possível porque se você pode calcular a correlação conforme utilizando amplitudes celestiais e a amplitude celestiais você tira dessas amplitudes em princípio você deveria ser capaz de fazer esse tipo de contas obrigado viu Gabriel valeu obrigado pela pergunta ótimo obrigado pessoal bom o Thales deixou um comentário no chat ele avisou que o Wiltsch tem um artigo chamado The Noise of Gravitons que talvez vá na direção que o Iberê esteja pensando se eu não me engano é de 2019 esse artigo é bem recente é do ano passado verdade 2020 eu acho que eu acho que é um artigo que ganhou lá o prêmio de gravitação se não me engano e aí é uma forma de você é é uma proposta de como você pode calcular efeitos quânticos de gravitação como você pode tirar esses efeitos quânticos de gravitação em experimentos não é uma proposta que eles fazem mas é não é exatamente o que ele falou mas é uma é uma é uma coisa que vai nas linhas que ele falou sim não é exatamente mas vai na direção bom eu não estou vendo mais nenhuma pergunta no chat não vejo ninguém com a mão levantada eu tenho uma dúvida então eu vou aproveitar e fazer a pergunta final sobre lá no começo quando você fala do Spinoff Spinoff Formalism of Elicity não lembro agora o nome do mas é logo no começo quando você define Oi? tá aqui Spinoff está vendo aí isso isso aí mesmo você diz que esse esse né essa expressão inicial que tem aí gene menos 2 etc ela engloba né número extremamente grande de diagramas de Feynman pela expansão perturbativa ou usual certo? sim então a impressão que eu tenho é que isso é um método de ressoma de diagramas e isso é verdade ou é só uma impressão minha? é é que eu acho que eu devia ter explicado uma coisa antes que o que a gente faz aqui é trabalhar com amplitudes ordenadas por cor colo o que é amplitude? amplitude você pode pensar na amplitude por exemplo aqui assim uma amplitude qualquer você tem valores de cor né você tem um numerador com polarizações etc etc e momento aqui e esses fatores de cor são sempre se a gente tiver na representação adjunta ou tiver só espalhamento glu sempre alguma coisa com fatores de constante estrutura só que esse sujeito aqui você tem uma relação que é uma coisa assim né um traço com os geradores fundamentais do grupo c a c b c c uma coisa assim então no fundo no fundo esse cara aqui é um traço em cima de vários desses geradores fundamentais então você pode escrever o cara né juntar todos os diagramas aqui que tenham termos semelhantes e escrever algo desse tipo assim hipermutações 1 sigma 2 partícula 2 sigma 3 partícula 3 sigma n partícula n você está vendo isso aqui não está ou eu estou sim estou sim tá e aí tem um terminho aqui an an que você também pergunta 1 sigma 2 sigma n esse sujeito aqui são aqui de amplitude de ordenadas por cor color order e esse sujeito já tem somas de diagramas de Feynman então sei lá você pode isso é um diagrama de gráficos planares então aqui pode estar em um desses sujeitos aqui em um deles aqui na verdade pode ter um diagrama sei lá do canal T mas o canal U então aquela fórmula lá do partícula é em cima desses caras aqui então naturalmente você tem somas de diagramas de Feynman ali embutidos por conta dessa forma de você tratar as amplitudes utilizando as amplitudes ordenadas por cor então não é que esse método exatamente seja de somas de diagramas de Feynman as amplitudes ordenadas por cor que vão te dar as somas de diagramas de Feynman e aí esse bicho é uma coisa gigante que como você usa uma espinolicidade é só isso aqui por incrível que pareça é só isso aí mesmo foi mais ou menos o que eu entendi mas pra mim é como se fosse uma ressona não é que você tá fazendo a expansão em diagramas de Feynman a ressona tradicional você tá pegando uma classe de diagramas ah isso aqui eu consigo juntar mas no fundo no fundo é uma ressona só que você tá fazendo uma expansão diferente anteriormente e que você mostra que isso acaba sendo uma ressona de diagramas é sim sim é porque se você não fizer isso se você somar lá a mão todos os diagramas elevar o quadrado né calcular a seção de choque né você vai ter um resultado muito simples e aquela contarada toda não deixa claro que vai ser simples agora quando você olha pra essa expressão aqui você já tem uma ideia ah meu resultado tem que ser um resultado simples é parece ser bem poderoso mesmo bem legal cara é bem poderoso então você vê as amplitudes ordenadas de cor que já são uma soma gigante de diagrama de Feynman e pega essa soma e deixa tudo compacto numa expressão só e aí você fica feliz beleza muito bom obrigado valeu cara bom não tem mais nenhuma pergunta então eu acho que ninguém ninguém tá com a mão levantada então eu convido a todos a fazer mais um agradecimento final uma salva de palmas obrigado 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 por estarem até agora né guerreiro muito além do que eu esperava falar e obrigado de novo pelo convite nós que agradecemos obrigado obrigado